Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias, de Guardiões da Galáxia à Selva de Pedras. Faleceu o cantor B.D. Thomas, vencedor de 5 Gwemmes. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o cantor B.D. Thomas, famoso principalmente nas décadas de 1960, 70 e 80, faleceu nesse último sábado, 29, aos 78 anos em sua casa, no Texas, nos Estados Unidos. O artista lutava contra um câncer no pulmão, mas infelizmente não resistiu. Ele ficou super famoso com várias músicas que até hoje são cantadas no Brasil e nos Estados Unidos. Rockin' On My Feeling voltou a fazer sucesso no filme Guardiões da Galáxia. Aqui no Brasil, Thomas estourou com a música Rockin' Roll Lillebeye, que fazia parte da trilha sonora da novela Selva de Pedra, da TV Globo, em 1972. A música retornou às paradas dos sucessos em 1986, quando a novela foi regravada. B.D. Thomas vendeu cerca de 70 milhões de discos, misturando country, soul, gospel, soft rock, cantando canções calorosas e, ocasionalmente, melancólicas. O cantor anunciou em março que havia sido diagnosticado com câncer no pulmão em estágio 4 e estava recebendo tratamento. Ele partiu, mas quem é fã de Selva de Pedra e Guardiões da Galáxia com certeza vai continuar cantando suas canções. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.